Eu escutei um vídeo ali teu, olha aqui, que tu incluiu o áudio. Bah, o teu é muito mais limpo que o meu, velho. Esse fonezinho aí é top, hein? É. Tem um vídeo que eu tava olhando ali que tu incluiu o teu áudio. Bah, o meu tá meio chiado, meio fraco. Ih, só vi dois também. Porra, olha aqui. Deixa eu voltar. Tá aí o Ninho? Meus olhinhos puxados. Olha aqui que eu dou o personal. Tá, vai puxar fora de mim. Não precisa, né, estar em verdade. Se eu nascer longe, eu vou gastar uma viagem rápida, só brigado. Mas nasci, nasci aqui, nasci aqui. Só que eu tenho que formar o comboio, né? Descida da céu. Descida da céu. Se tu quiser que eu te larga, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te larga, eu aprendo a dirigir. É. Não precisa. É. Não precisa. É. Não precisa. Ah, mas que demora pra ele dizer pra escolher um carro, velho. Tá, vamos ver se vai dar certo. Eu vou escolher o meu carro agora. Tá, escolhi, escolhi. Tu é um canalha! Troca de rádio, ou bota nenhuma. Setinha pra direita. Só tenho dois carros de novo. Não, vamos lá, vamos gerar, vamos gerar. O Kiko não tá entrando junto. Eu vou sair de... Vou sair? Não sei o que tá acontecendo aí com ele que não ganha. Não tá no comboio? Olha aqui, eu preparo uma super máquina ali. Acho que tá muito bugado. Tirou o pendrive do Xbox ali? Tem que desconectar ele. Arlequinha entrou no comboio. Nenhum entrou no comboio. Bora. Bora. Desejo participar desse evento com seu comboio ou de forma pública? Apenas comboio. Buscando uma sessão de jogo cooperativa da temporada. Entrou. Entrando na sessão. Como é que tá aí? Arlequinha entrou na sessão. Nenhum entrou? Não. Vou forzar. Forza. Pra mim não pediu. Vou escolher o carro ainda. Nenhum entrou na sessão. Boas-vindas à tunagem de rua. Isso. Tá. Escolhi meu carro. Acho que vai. Tela preta. Girando meu carro. Não desistar de quem desistir. Viagem rápida. Organizando evento. Bora. Agora vai. Olha os gritos. Não. 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 Agora sim. E cara. Depois dessa função toda, eu não quero menos que a vitória. Tá porra Embugado Nissan, Subaru e Toyota Vamos ver quem apita mais Bora Só mais meu Nissan Aí ó Já passou Olha quem ficou Sai bote Sai bote O Ninho se foi Aí Entrei mal Entrei mal Tá firmezinho Vai tirar onda agora Caralho Não quero que tu ganhe isso aí pra nós ganhar Corrida Agora Agora não vacila muito Que tem um Nissan Não tem outro visor Dá uma olhadinha pra trás Peguei barulho Peguei barulho Caralho Que curva dos inferno Ah Ah Teu pai é detetive E eu fui Puta que pariu Ah Eu ia brilhar Velho Eu ia brilhar Olha o Ninho sobrando Velho Olha o Ninho sobrando Velho Aí eu me perdi sozinho Velho Isso é pior ainda Mas o teu é despachante Caralho Então é nóis Vitória dos guri Vitória dos guri Olha quem quase me pegou Boa, 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 boa Tiro Não, né